E eu aqui inocente, achando que minha vida hoje seria fácil Lá vai eu, mais uma vez, aprontar aqui dentro do Bloxfruits Então, ó, já quero fazer um combinado com você Comenta aí, qual o seu estilo de luta favorito aqui dentro do Bloxfruits que eu quero saber E outra coisa, deixa aquele like pra me ajudar, porque só quem deixa o like são os brabos do rolê Mas é o seguinte, mano, estava eu querendo fazer uma das missões, né? Vamos dizer, uma das missões difíceis aqui do Bloxfruits Onde eu basicamente queria despertar um dos melhores estilos de luta pra PVP Nada mais, nada menos do que Karate Tubarão Ou, carinhosamente, Water Kung Fu V2 ou Fishman Karate V2 Bom, como vocês preferirem chamar E cara, eu tinha uma triste missão, porque eu já tinha falhado de uma outra vez Onde eu tentei pegar o Black Lag V2 E eu acidentalmente confundi as quantidades de fragmento que você precisa pra poder bloquear o estilo de luta Sim, se você mora atrás de uma pedra bem lá no fundo E ainda não conhece muito sobre o Bloxfruits Vem comigo que com certeza eu vou te ajudar O negócio é o seguinte, pra você despertar qualquer estilo de luta Basicamente você vai precisar de 3 requisitos mínimos De todos, tá? Primeiro, 400 de maestria no estilo de luta anterior Ok, tem os 400 de maestria do estilo de luta anterior Se você quer o do Black Lag, você precisa pegar o Black Lag ali E aumentar o P400 de maestria Beleza, pegou? Tranquilo Você já tem uma das partes mais complicadinhas aí A outra Você precisa de Beli Ok, João Quanto de Beli? É aí que eu te falo, meu amigo 2 milhões e 500 É mais ou menos É um pouco caro sim Não vou negar, né? Até porque se a gente for parar pra pensar Não é todo dia que a gente ganha 2 milhões e meio de Beli ali, né mano? Mas tudo bem Tudo bem A gente dá uma farmadinha nos Beli, tranquilo Só que aí vem a parte um pouco mais complicada Pra você conseguir pegar o seu estilo de luta V2 Independente de qual seja, você vai precisar de 5 mil fragmentos Então, logo eu fui lá e fiquei farmando algum Na verdade eu só precisava de mais alguma raid que eu já tinha farmado, né? Então eu fiz essa raid sozinho, rapidão ali Papum, pão doce, pirulito Peguei de boa E logo fui pra segunda parte do rolê, né? Que aí, pra cada estilo de luta vai ser diferente Então, antes foi o passo básico Agora vai o passo complicado Não é só simplesmente você pegar 400 de maestria e pronto Você tá pronto pra poder pegar o estilo de luta Não! Cada estilo de luta tem uma regra a ser seguida Então preste muito bem atenção, meu pequeno gafanhoto Cada estilo de luta vai ter sua regra Hoje estaremos especificamente falando do Karate Tubarão, né? Vamos falar assim, porque é o que tá dentro do jogo Todo mundo joga em português Ninguém joga em outro idioma Se joga, muda o bloco em português aí Porque dá a palavra do pai, demorou? Então, basicamente Você, hoje, vai tá aprendendo o Karate Tubarão A gente precisa pegar uma chave Igual o Black Lag, sim Só que dessa vez a gente não vai desbloquear uma porta O lugar que a gente quer ir já está desbloqueado O que a gente precisa desbloquear é a permissão Então, como que nós conseguimos essa chave? Basicamente derrotando o boss mais forte do segundo mundo É, o segundo Sia É, o Tid É, ele mesmo Aquele que invoca, se abiste e tenta dar um cocão na sua cabeça O chato, o poderoso Tid Mas não foi dessa vez que ele conseguiu me dar um cocão Porque derrotando ele umas quatro vezes Eu tive a sorte e eu consegui a chave Meu Deus, nem acredito que eu consegui, cara É só eu vir falar com esse carinha aqui Bom, pelo menos deixa eu tentar entregar a chave, né? Porque, se não, eu vou ter que ir lá, voltar E, peraí, eu tenho uma dúvida muito importante Será que eu preciso estar com o estilo de luta equipado pra pegar o V2? É o que eu vou tentar fazer agora E, ó, funciona Eu não preciso de outro estilo de luta Eu posso pegar aqui, ó E tchá, 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 tchá Mas agora a gente tem uma longa jornada pela frente Até porque, 300 de maestria Não é uma coisa muito fácil de conseguir todo dia E agora, finalmente, já estávamos de Karate Tubarão Ou Sharkman V2 O estilo de luta, né? Porque tem a raça Mas, vai uma dica muito importante pra você Que, ó, não basta esquecer Se você não tiver de Buda Mano, você tá lascado Desculpa Já me manda o endereço Da onde eu vou te encontrar Porque, olha Você vai estar, provavelmente, com o olho roxo Porque ele vai te dar uma surra É Só se você tiver um level bem mais alto aí, né? Assim Brincadeiras à parte Dá pra derrotar ele bem tranquilo Se você não tiver a Buda Eu tô falando sério Dá pra derrotar assim, sozinho É difícil? É Você vai morrer algumas vezes? Vai Mas você consegue Agora com a Buda é super tranquilo Eu, pra ser bem honesto com vocês É É uma pequena probabilidade De dropar Eu acho que isso equivale A chave do Do Black Lag É Eu acho que ele é 10% de chance Eu, pra ser bem sincero Eu já tinha derrotado o Tid Outras vezes Só que eu não prestei atenção Pra ver se eu tinha conseguido a chave Eu acredito Que eu não consegui Mas, né? Pode ser que eu tenha conseguido E não vi Então Vamos trabalhar com a hipótese De que eu não peguei Então Eu precisei Derrotar 4 Tid Ou foi 5 Teve alguns servidores Que eu entrei E, cara Como tá tendo gente Com script, velho Todo servidor que eu entro Tem alguém voando, mano O que vocês estão na cabeça? Cadê aquele amor por upar? Mano, eu já upei diversas contas Pro level máximo E a rapaziada usando script Ah, não Se você usa script Olha Você falhou na vida, viu? Olha Tô muito triste com você Porque, ó Vou te dar a chance de se redimir Se você quiser pedir o perdão E parar de usar script Você vai mandar aqui, ó João, parei de usar script E você será perdoado Mas, ó Nunca mais use, tá bom? Mas Fui lá Eu derrotei o script O script, não O script aí não foi Se bem que eles não me atacaram Não sei se tem script que ataca as pessoas Então, né Enfim Pelo menos seja um bonzinho Que não ataca os outros Não, na verdade não seja nenhum Porque usar script é errado E depois de tudo isso Você fica refletindo sobre as coisas Até porque Conseguir a chave e tal Não é os menores do problema Até porque Liberar maestria É um dos maiores problemas Mas Aqui Nós não desistimos Nós corremos atrás Nós derrotamos NPCs E nós conseguimos Afinal O Karate Tubarão é só 300 Não é 400 Igual o Black Lag Que a gente já avançou mais Mas Só ter foco Que A maestria Vem, meu parceiro E até que não foi uma tarefa tão difícil Não é mesmo A gente conseguiu pegar As nossas 300 maestrinhas E desbloquear 100% aqui O nosso queridíssimo Karate Tubarão Tu tubarão 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 martelo Ai, ai É péssimo a minha imitação Bom Mas Aqui o Karate Tubarão Nós temos Três habilidades Né, mano Primeiro O Karate Tubarão Ele bate assim, ó Ele bate paradinho, né Dá Quanto de dano? Peraí Vamos ver aqui de novo Peraí Deixa eu me transformar em Buda Eu lembro que o É A gente tava com um pouco de maestria a mais Mas, cara Dá ali Um tanto legal Dá um tanto legal Dá 2.131 Ok Agora nós temos as habilidades Né, mano Que as habilidades são as melhores A gente tem aqui o Z Que é esse aqui que dá 3.000 Agora o Vórtice Pressurizado Que é esse aqui que atira Muito legal E Esse daqui que puxa E dá o danozinho Cara, eu gosto bastante das habilidades É Do Water Kung Fu É Ela é bem interessante Mas, cara Pro Farms Eu vou dizer bem a verdade pra vocês Black Lag leva a frente Cara Black Lag tem basicamente Três habilidades Que dão dano em área E isso pra quem tá farmando Pra quem tá fazendo raid É bem mais interessante do que Né Pro Water Kung Fu O Water Kung Fu Falaria pra vocês Que é mais utilizado Na questão De PVP Então se você quer PVP Você tá indo pro lado certo Agora se você quer Farmar Aí você tem que partir Pro Pro Black Lag, mano E cara Vou ser bem sincero pra vocês Não foi tão difícil Tá De pegar a maestria Até porque Sim De maestria Menos Do que o Ó Dá até pra colocar aqui Ó Eita Pega É Ser bem sincero pra vocês Né O Black Lag Ele é bem mais rápido Eu acho que ele É bem mais versátil Principalmente com a Buda Já que com a Buda A gente não usa As habilidades A gente acaba utilizando Mais mesmo O Os batidão Então Vocês já Mais ou menos Já sacaram aí Qual que é do rolê Né Então Water Kung Fu É É bom É Pra mim Não é o melhor estilo de luta Mas é um bom Mas Tipo assim A gente tem que falar Que Ele é Bom Ele é um dos melhores No PVP Então né No PVP Ele é um dos melhores Porque cara Essas habilidades aqui São muito boas Por exemplo O cara tá aqui Pá Vem pra perto de você Você pega Ó Já chama aqui ó Aí beleza Tu já joga um desse Mano Já manda o maluco longe ó Aí Eita eu errei Mas ó Volta muito rapidinho Nossa mano Tem alguma 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 coisa atrapalhando ali Mas cara Volta muito rapidinho ó Muito muito rapidinho Ó O Zew Volta mais rápido Dá 3 mil de dano Cara Muito bom isso Muito 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 bom Muito bom Obviamente que não aguarda Todos os paladares Mas cara Terminamos né De pegar o último estilo de luta aqui É Na minha opinião É Como eu disse pra vocês Depende pro que for usado Ele é forte sim Ele é Um dos mais fortes Então assim Basta apenas você escolher Porque o Black Lag Pra PVP É o crime É o crime Mas tá aí né Bom família É isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like Tamo junto Até a próxima E tchau 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 Tchau